Mais uma vacina contra a Covid-19 teve a fase de teste autorizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a SCB 2019, desenvolvida por um laboratório chinês a partir de proteínas. Vamos saber os detalhes então com Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Olha, a vacina autorizada para testes é a SCB 2019, desenvolvida pelo laboratório chinês Sichuan Glover Biofarmaceuticals. E esse imunizante usa uma técnica inovadora. Ele recombina proteínas da parte que o coronavírus usa para se ligar às nossas células e à chamada coroa. Na prática, isso impede o funcionamento dessa estrutura. A vacina SCB é aplicada em duas doses com intervalo de 22 dias. E a imunização da Anvisa, a autorização da Anvisa é para testes clínicos em que parte dos voluntários recebe a vacina e outra parte recebe o placebo. A agência analisou anteriormente outras etapas do estudo em laboratórios e em animais e foi constatado o perfil de segurança aceitável. O laboratório chinês planeja contar com até 22 mil voluntários, mais da metade do Brasil, especificamente no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, além de outros países da América Latina, além de África do Sul, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido. Renata.